Olha o pagode aí, tudo começou com o Serginho Buruca, pagode da miséria. E sabe quem é o nosso patrocinador anônimo? E sempre participa e muitas vezes esquecem dele. É o nosso Vascaína aqui, ó. Participa de todos os pagodes, patrocinador. Ali, ó, sacolô aqui do 25, o melhor sacolô, o mais barato, o melhor da Zona Oeste. É o patrocinador aqui, o Valdo, que não aparece, ele fica só na escuta, mas ajuda. É isso aí, galera, estamos aqui no pagode, este é o pagode da miséria, agora o pagode do nido do 25. E é o último pagode do ano aqui, quem gosta, quem curte, está aí, galera. Olha o leucinho ali, ó. Olha o leucinho ali, ó. Olha o leucinho, mulher do leucinho. Olha o leucinho ali, ó. E o leucinho ali, ó. Tá aqui, ó, Groß수. положa, 주장, goza, quero cair. E o mal do leucinho ali, olha o leucinho ali, olha o leucinho ali. E o mal do leucinho ali, olha o leucinho ali. O mal do leucinho ali, olha a minha parte do leucinho ali. Música 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 Música